Falar da produção artística durante a quarentena é falar sobre muitas mudanças na vida e sobre sentimentos antagônicos que surgiram ao longo desses quatro meses de confinamento. Não tem sido fácil, nem leve, mas para mim um terreno fértil e inspirador, já que o meu trabalho é muitas vezes impulsionado pelas dores existenciais. Tenho o privilégio de ter o meu ateliê anexo à minha casa e com isso tive a possibilidade de continuar produzindo nesses meses, mas de forma bem mais reduzida, por conta das muitas tarefas domésticas que entraram na minha rotina. As primeiras produções saíram em formato de pequenos vídeos, comentários sobre esse momento, unindo ações do meu cotidiano aos sentimentos bordados sobre tecidos antigos encontrados nas arrumações das gavetas. Depois veio a série Cazuno, em que eu conto a exacerbação da convivência dos relacionamentos e o compasso de espera, onde as histórias da vida vão sendo desfiadas. E outras séries também surgiram impactadas por esse momento, falando sobre vulnerabilidades, angústias e pequenos desejos. E depois desses muitos meses de confinamento, eu ando especialmente afetada com a visão fragmentada e parcial que chega do mundo através das janelas de casa, da tela de celular e da televisão. E pensando nessas frestas, eu introduzi um novo elemento no meu trabalho, que é a costura de tecidos sobre a superfície da lona, criando uma conversa entre o bordado das figuras e os cortes geométricos, entre o claro e o escuro, entre o interior e o exterior, entre a clausura e a fresta, para que remetam a esse denso momento que a gente está vivendo, mas que sugiram com essa entrada de luz e com a introspecção uma possibilidade de aprendizado e de renovação.